A alma do homem criou asas e afinal começa a voar. Esta é uma frase de um dos maiores gênios da comunicação do nosso século, Charles Chaplin. Sua imensa sensibilidade previa o que seria o nosso tempo. A desabalada carreira em busca do trabalho, do conforto, das soluções dos problemas, do dinheiro, da saúde, do entretenimento, do lazer, da vida. Quando lançamos pioneiramente o primeiro videocassete brasileiro, um produto que representou uma grande novidade quanto a sua operação, seu manuseio e principalmente seus benefícios, a Sharp assumiu também uma enorme responsabilidade. Entregar ao usuário um produto da mais recente tecnologia mundial, com a garantia de assistência técnica ágil e competente. E mais que isso, assumiu o compromisso de oferecer um produto que gerasse benefícios reais ao público consumidor Sharp, que em última análise foi o grande responsável pela consolidação da empresa, da marca e do sucesso dos lançamentos anteriores. Por isso que estamos hoje lançando a mais nova geração de videocassetes brasileiros. Somente uma paixão verdadeira, como a paixão colorida Sharp, poderia desenvolver o projeto de aproveitar a incrível rapidez dos avanços tecnológicos, utilizando a fantástica capacidade do talento brasileiro em acompanhar passo a passo essa evolução. Somente a filosofia Sharp, aceita e avalizada por milhares de consumidores, poderia sustentar o firme propósito de manter a indústria eletroeletrônica brasileira ao nível dos mais evoluídos países do mundo, para estarmos preparados para enfrentar a incrível transformação de comportamento da sociedade brasileira ao entrar definitivamente na era da eletrônica, do lazer e da informática. Joaninha! Ursa! O que será isso? Juliana! A paixão da Sharp é incrível e fantástica, porque paixões são características próprias do ser humano, não de empresas. Mas a Sharp se apaixonou pelo resultado de seu trabalho, pela sua filosofia de atuação e pelos benefícios gerados pelos seus produtos. Estrela d'Alva, eu te amo, de um amor que não tem fim. Vem debruçar-te no ramo e fica pertinho de mim. Ei, não sei se é besteira minha, não sei se estou vendo certo, mas parece que a estrelinha está chegando mais perto. E aí, a estrela d'Alva está saindo! Saiu! Ah, mas que beleza! Que dozura! Essa estrela é uma emoção e que guardarei com ternura dentro do meu coração. Eu e minha viola levanto alegria pra todo lugar. Eu tenho tudo na vida, por isso é que eu vi você pra cantar. Tenho a natureza e amigos por onde eu passar. Minha casa, que beleza! É feita de sol e luar. Se o ser humano tem a índole, o caráter, o dom de procurar incansavelmente a sua própria superação em todos os campos de atividade, a Sharp se determinou a procurar e conseguir a superação tecnológica em cada geração de produtos. O resultado desta determinação, os senhores conhecerão agora. E as superações foram tantas que ninguém melhor que você para fazer a apresentação. Obrigado, Celso. Mas eu gostaria e tenho obrigação de transferir todos os elogios aos engenheiros, técnicos, executivos e funcionários da Sharp. Pelo carinho, competência e dedicação com que me trataram. E pelo esforço dispendido no projeto de me fazer evoluir cada vez mais. Eu que já estava muito feliz como era antes. Imagine agora, com toda a sofisticação tecnológica com que me honraram. Pois são exatamente os aprimoramentos tecnológicos que você recebeu. A razão principal de estarmos aqui realizando esta entrevista e este programa. Vamos começar perguntando de uma maneira geral, como você está se sentindo após receber tantas inovações. Realmente muito bem. Isso porque recebi aprimoramentos onde deveria evoluir, para acompanhar os avanços tecnológicos mundiais. Por outro lado, conservei as características básicas que me fizeram um sucesso de aceitação nacional. Por exemplo, o meu sistema continua sendo o VHS. E nem poderia mudar, porque VHS é o sistema que conquistou a maior aceitação. Não só nos mercados internacionais, como também no nosso mercado brasileiro. Você tem toda a razão. O sistema VHS, por representar 70% do mercado mundial, proporciona maior disponibilidade de fitas virgens e gravadas. Os videoclubes, em sua totalidade, adotaram o sistema VHS. Além disso, com uma fita T180, por exemplo, o sistema possibilita a gravação e reprodução por muito mais tempo. Até nove horas, não é isso? Exatamente. Mas há um outro ponto que eu gostaria de salientar, que é uma exclusividade Sharp. O meu sistema automático e frontal de recebimento de fitas. Este sistema, Front Loading, além de oferecer maior comodidade a quem me opera, particularmente me vale como um verdadeiro seguro-saúde. Porque evita a entrada de poeira e outros agentes nocivos às minhas partes internas. Além do mais, permite a minha colocação em qualquer estante. Tenho apenas 13 centímetros de altura e não necessito de grandes espaços. Pelo que eu estou vendo, ele parece concordar com o ditado que tamanho não é documento. Sim e não. Para os humanos, eu acho o ditado perfeito e verdadeiro. Para nós, as máquinas, no entanto, a coisa é mais complexa. Temos de ter o tamanho adequado a possibilitar um perfeito desempenho de nossas funções. Cumprindo essas exigências, o menor tamanho representa maior avanço tecnológico, otimização de nossos circuitos e maior precisão de nossos mecanismos internos. É, dá para a gente notar que você ficou mais compacto, mais... Mais elegante, pode dizer. O pessoal da Sharp conseguiu me fazer com menores dimensões, menor peso e maior economia de consumo. Veja só. Tenho agora menor profundidade, menor altura e menor peso. Apenas 9,5 kg. Quanto à economia de energia, meu consumo é de apenas 35 watts. É, com isso a Sharp dá um atestado de que você foi projetado adequadamente aos nossos tempos. E que os aprimoramentos foram concebidos não só para atender aos aspectos técnicos, mas também funcionais. E nem poderia ser diferente, né Celso? Se de um lado recebi um novo design, mais avançado, minhas teclas de comando foram redimensionadas e redistribuídas no painel frontal. O que facilita o manuseio e oferece maior conforto ao usuário. Pressione qualquer uma das minhas teclas de comando, por favor. Notou a diferença? O toque ficou mais suave, não ficou? É o sistema Soft Touch. Outra questão de conforto. Já que você falou em conforto, quais são as suas novidades a respeito? Bem, começa pelo meu sistema de voltagem, que agora foi projetado para 110 e 220 volts. Isto quer dizer que você pode me levar para seu escritório, para a praia, para o campo, me levar para as cidades do interior ou até para outros estados e me ligar na primeira tomada que encontrar. Eu posso receber de 90 a 240 volts. Flutuação de energia elétrica, para mim, não é problema. Ah, e as novidades não param por aqui. O meu chaveamento para reprodução em Pau-M ou NTSC é automático. E olha que em outros modelos o chaveamento é manual. Apenas para recordar, Pau-M é o sistema adotado pelo Brasil e NTSC é o sistema adotado pelos Estados Unidos, por exemplo. Além dessas duas novidades de automação, continuo tendo rebobinamento de fita automático. Quer dizer, após uma gravação ou reprodução, rebobino automaticamente a fita, deixando-a pronta para nova utilização. Este é o DIU, um verdadeiro esquema de segurança interna contra os eventuais problemas de condensação. O DIU detecta a existência de umidade. Quando este esquema de segurança estiver atuando, você é avisado por meio deste LED indicativo. Quando o LED parar de piscar, eu posso voltar a operar normalmente e com toda a segurança. Já que estamos falando sobre automação, desde o seu lançamento, uma das suas funções que mais chamou a atenção dos usuários foi aquela que possibilitava a programação de gravação ou gravações com a utilização do timer. Você poderia dar uma rápida explicação a respeito? É claro, com o maior prazer. O timer é um sistema pelo qual você me programa para automaticamente realizar a gravação de uma estação de TV em determinado dia e horário, sem necessidade de estar presente. Essa programação poderá ser feita com antecedência de até 7 dias, ou poderá me programar para gravar durante 7 dias seguidos no mesmo canal e mesmo horário. Bem, essas são as suas possibilidades, mas nós gostaríamos de ter uma demonstração prática de como realizar uma programação. Claro, tudo bem. Mas você vai ter que me dar uma mãozinha. Digamos que você queira me programar para gravar determinado canal durante 7 dias, com início às 20 horas e 30 minutos, com a duração de 50 minutos. Para acertar os dias, pressione simultaneamente as teclas Start e Day, até que todos os dias da semana apareçam no mostrador. Para acertar o horário de início de gravação, acione simultaneamente as teclas Start e Hour, até encontrar as 20 horas. Agora, com as teclas Start e Minute, encontre os 30 minutos. Resta agora ajustar por quanto tempo devo gravar. Pressione as teclas Length e Hour, até encontrar 0 hora. Agora, pressionando as teclas Length e Minute, encontre 50 minutos. Ainda falta registrar o canal a ser gravado. Digamos que seja o canal 2, por exemplo. É só pressionar a tecla correspondente no seletor. Determine agora a velocidade de gravação SP, LP ou EP, para 2, 4 ou 6 horas, respectivamente. O seletor TV-VTR deve ser colocado na posição VTR e o seletor de gravação na posição Tanner. Coloque a fita. Acione a tecla Timer, deixando-a na posição ON. E me desligue. No momento programado, me ligarei, gravarei e me desligarei automaticamente. Eu notei que agora você tem uma velocidade a mais de gravação. Perfeito. Nesse ponto, eu também fui aprimorado. Agora posso gravar em 3 velocidades. Além da SP, 2 horas, e EP, 6 horas, que você já conhecia, gravo também na velocidade LP para possibilitar a duração da fita por 4 horas. É claro que esses tempos de duração, com a utilização da fita mais comum, que é a T120. Você só deve se preocupar com a velocidade da fita no momento da gravação, porque na reprodução, eu determino automaticamente a velocidade correta. Quando você fala em velocidade correta, me ocorre uma outra dúvida. Quanto à maneira correta de operar ou manusear seus comandos? Deve haver uma sequência lógica e correta de operação que não lhe cause nenhum dano. Agradeço muito a sua preocupação, mas, felizmente, eu sou a prova de erros operacionais. Internamente, tem um microcomputador que comanda eletronicamente as sequências corretas de operação. É por isso que você não precisa desligar um comando para acionar outro. Você pode ir direto à tecla e à função desejada, que automaticamente realizarei essa função de maneira perfeita, sem me causar danos. Isso também vale quando você me opera por meio do controle remoto, que agora tem mais funções para a sua comodidade. Quando da gravação, tem as funções de record e pose. Quando da reprodução, tem as funções de play. Steel, para transformar a imagem viva em quadro parado. Video Search Forward, que é o avanço rápido com imagem. E mais um dos meus aprimoramentos, o Video Search Rewind, ou retrocesso rápido com imagem. Agora ficou mais fácil ainda localizar determinado ponto de gravação, mesmo que ele esteja mais à frente ou mais atrás da fita. Veja só como funciona. Video Search Forward. Video Search Rewind. Bem, penso termos dado com essa entrevista rápida uma ideia geral de quanto o videocassete Sharp evoluiu e foi modernizado. Com todos esses aprimoramentos, ele vai poder prestar ainda mais benefícios aos usuários. e consolidar definitivamente sua posição de destaque no mercado brasileiro. O videocassete Sharp soube se integrar ao nosso estilo de vida, nos prestando enormes colaborações. Dia a dia, fomos descobrindo que, além de um companheiro dedicado a promover o nosso lazer, ele oferecia outras possibilidades de benefícios profissionais e educativos. O videocassete Sharp esteve presente em reuniões de executivos de pequenas, médias e grandes empresas. É por isso, senhor presidente e senhores membros do conselho, que chegamos à conclusão de que a automação da nossa rede bancária é um fato premente, a fim de que possamos competir com a concorrência. Tomamos a liberdade de selecionar uma amostra do material que julgamos o melhor do mercado brasileiro. Por favor, senhorita. Eles deixam de ser clientes da agência para serem clientes do banco. Para atender a demanda nacional, a CID desenvolveu e colocou à disposição do mercado o terminal financeiro CID 1200. Por meio do leitor de cartão magnético e do teclado do cliente, o terminal permite retiradas, transferências, depósitos e consultas de saldo, sem a utilização de papéis para o banco. Proporcionou o desenvolvimento cultural a milhares de crianças de maneira alegre e divertida. Vamos à nossa aula de hoje. Os quadrinhos. This is a cat. Repeat. This is a cat. This is a flower. Repeat. This is a flower. This is a house. I see a bed. I see the table. I see a chair. Repeat. This is a house. This is a house. I see a bed. I see a bed. I see a table. I see a table. I see a chair. I see a chair. Ajudou muitas mulheres a se manterem bonitas e elegantes sem precisar sair de casa. Essa é a nossa fita 3. Aula de segunda-feira. Certo? Então, hoje nós vamos trabalhar com cintura, culote e bumbum. Certo? Primeiro vocês vão reolhar e depois vocês farão comigo. Primeiro exercício para a cintura. As pernas levemente abertas. Certo? Primeiramente braços restricados. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evitou muitas tragédias ao ser utilizado por inúmeras empresas em treinamentos de segurança e prevenção de acidentes. Todos nós sabemos que acidentes sempre existiram e sempre existirão. Porém, se todos nós tivermos consciência e tomarmos cuidado, nós poderemos diminuir em muito o número de acidentes na nossa fada. Para provar o que eu estou dizendo, eu vou mostrar para vocês um trabalho sobre prevenção de acidentes realizado pelo Corpo de Bombeiros. Enfim, o videocassete Sharp não esteve apenas presente em nossa vida. Ele participou ativamente dela. Por isso, nesse final de entrevista, agradecidos, oferecemos nossas câmeras e microfones para que você possa falar sobre alguma coisa importante que não foi perguntada. Obrigado. Em primeiro lugar, dizer da satisfação em constatar o fato de que o ser humano deixou de lado o espírito de competição em relação às máquinas e passou a manter conosco uma convivência saudável, nos projetando e nos modernizando a fim de podermos lhes oferecer cada dia mais benefício e serviços. Em segundo lugar, dizer que este meu novo modelo, como modelo anterior, está pronto para receber a câmera de videocassete, cuja acoplagem utilizará as minhas entradas de áudio e vídeo. Dessa forma, a nossa convivência ficará mais íntima, porque poderemos registrar as emoções particulares de cada usuário. Você já pensou poder gravar os incríveis primeiros passos de seus fantásticos filhos? Chega! 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 Chega papai! Chega! Chega papai! Chega papai! A alegria de seus parentes e amigos na churrascada de domingo. Poder registrar para sempre as emoções de um casamento, das bodas de ouro de seus pais. Nós, filhos, netos, gêmeos, noras, estamos aqui reunidos hoje para comemorarmos junto com vocês suas bodas de ouro. 50 anos juntos e, bem, nós queremos dizer que amamos muito vocês. Amamos muito! Amamos! Muitas felicidades Muitos anos de vida Tim, 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 tim! Viva papai! Beija, 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 beija! Os sons e as imagens de sua casa cheia de amigos festejando o aniversário de sua filha ou filho. Muitos anos finalmente gostaria de parabenizar a Sharp pela ideia de oferecer um show incrível e fantástico nesta minha fita de apresentação. Como foi dito no início o ser humano tem o dom e a índole de procurar a sua própria superação em tudo o que faz e é isso que os senhores verão agora o incrível e fantástico ser humano. tchau, tchau! Aplausos 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 Amém. 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 Orange, lemon, egg. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este foi mais um programa montado e produzido pela Sharp. Uma empresa brasileira que tem uma paixão. Projetar e fabricar produtos do mais alto nível mundial e que gerem benefícios reais a você. Felicidades e até a próxima. Chape. Segurança de qualidade para quem vende. Garantia de qualidade para quem compra.